Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. O Evangelho de hoje são os primeiros versículos do capítulo décimo de São Mateus. Tendo Jesus convocado os seus doze discípulos, deu-lhes poder de expulsar os espíritos imundos e de curar todas as doenças e todas as enfermidades. Os nomes dos doze apóstolos são, o primeiro é Simão, chamado Pedro, depois André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão Cananeu e Judas Cariotes, que foi quem o entregou. A estes doze enviou Jesus, depois de lhes ter dado as instruções seguintes. Que bonito este trecho do Evangelho, que nos recorda algo tão aparentemente insignificante, mas que neste caso tem tanto significado. Jesus chamou. Chamou aqueles doze apóstolos, mas chamou-nos também a ti e a mim. Chamou-nos à existência. Certamente, se nós existimos, é porque Deus quer que nós existamos. E se Deus quer que nós existamos, é porque Deus tem uma missão para cada um de nós. Nenhum de nós é fruto do acaso. Como nenhum filho é também chegado a um lar de uma forma inadvertida. Os filhos são a consequência do amor dos seus pais. E os pais, quando trazem ao mundo um filho, é para que esse filho participe da alegria do seu mesmo amor e possa alegrar a sua casa. É isso a que Deus nos chama. Jesus chama-nos para nós sermos com ele felizes. Para estarmos com ele. Para vivermos com ele. Para nos darmos com ele a todos. Para realizarmos nós também a sua própria missão. De facto, quem chama, chama para alguma coisa. Não faria sentido agora a tua mãe te chamar. Oh, António, anda cá. Terias de ter com ele e ela dizia. Ah, não é nada. Bom, de facto, seria disparatado. Então, chamou não é para nada. Então, para que é que chamou? Não faria muito sentido. Também não faria sentido que Deus nos chamasse e não fosse para nada. Não. Deus chama-nos. E chama-nos para uma missão. Chama-nos para uma missão grandiosa. Porque Jesus diz que temos que expulsar os espíritos imundos. Temos que curar todas as doenças e todas as enfermidades. De facto, é algo gigantesco. Que até se calhar nos poderia levar a afirmar. Mas eu não posso. Eu não sou capaz. Eu não consigo. Eu não tenho esse poder. De facto, essa seria uma objeção válida. Mas, rapaz, é uma coisa. Jesus não pergunta àqueles que chama se eles podem fazer aquilo que lhes pede. Só lhes pergunta uma coisa. Se eles o querem seguir. De facto, é verdade que nós não podemos. É verdade que nós não podemos expulsar os espíritos imundos. É verdade que nós não podemos curar todas as doenças e todas as enfermidades. Mas isso que nós não podemos fazer, ele nos dá o poder para o fazermos se nós nos entregarmos a ele. E por isso o Evangelho nos diz isso. Que tendo convocado, tendo chamado os seus doze discípulos, deu-lhes poder. Jesus deu-lhes poder. Eles, pessoas tão correntes, tão normais, tão iguais a nós, com os seus defeitos e com as suas virtudes, com as suas qualidades e com as suas limitações. Também não podiam, por si próprios, fazer possível esta missão. Mas Jesus deu-lhes poder. E isso é que Jesus nos convida também, a partilharmos o seu poder. Jesus até chega a dizer uma coisa impressionante. Que nós faríamos coisas maiores do que as que ele fez aqui na Terra. De facto, a missão maior que nós podemos ter é exatamente esta. A de sermos bons cristãos. A de sermos discípulos de Jesus. Se calhar ficaríamos muito entusiasmados se nos chamassem para sermos ministros do governo, por exemplo. Ou para sermos generais do Exército. Ou para sermos assessores do Presidente dos Estados Unidos, da América. Ou para colaborarmos com o Papa no governo da Igreja Universal. E, com certeza, é que urbanamente essas profissões são grandiosas. Mas não há nada maior do que ser cristão. Não há uma missão mais poderosa do que aquela que Deus confia àqueles a quem ele próprio chama. E é tão bonito ouvir esta enumeração dos nomes dos apóstolos. São nomes familiares, são nomes comuns. Alguns até são nomes repetidos. Há vários Tiagos, há vários Judas. E, por isso mesmo, é preciso distinguir uns dos outros. E são nomes que não são apenas estes. O Evangelho devia continuar com estes nomes. Para além destes doze, o nosso Senhor também chamou a Marta. Também chamou o Luís. Também chamou o Bartolomeu. Também chamou a Joana. Também chamou o Miguel e o Francisco. Também chamou a Ti. Também me chamou a mim. E também chama aqueles que, infelizmente, acabam por o trair como Judas Iscariotes. Por isso, temos que pedir a Jesus que nos dê a graça de o seguirmos, sem nunca o atraiçoarmos, sem nunca fazermos como Judas, ele que tinha uma tão grande missão, da qual, infelizmente, não foi digno, a que não foi fiel. E, de fato, só cabem esses dois destinos. Não podemos ser mais ou menos. Ou somos muito bons porque somos santos, ou somos uns traidores porque, em vez de cumprir a missão que Jesus nos tinha pedido, o negamos a ele. Jesus enviou aqueles doze como nos envia a nós também. Para ir ter ao encontro daqueles que estão perdidos da casa de Israel. Pondo-vos a caminho, anunciai que está próximo o reino dos céus. Essa é também a nossa missão. Tanta gente à nossa volta que anda desorientada, que anda perdida, que não sabe qual é o sentido da sua vida, que não sabe o que é que a espera, que não sabe que Deus os ama. E nós temos essa missão. Nós sim sabemos isso. E por isso temos que ir a essas ovelhas perdidas, para trazê-las de novo para o redil, e anunciar a todos que está próximo o reino dos céus. Que não é um reino violento, que não é um reino vingativo, que não é um reino militar. Não! É uma família, é uma casa, é um lar, em que nós, os filhos de Deus, poderemos experimentar, saborear, essa grandeza do amor de Deus por cada um de nós, vivendo também nós, essa fraternidade que existia entre todos os primeiros cristãos, e de modo especial, entre os apóstolos. Vamos terminar sabendo que Jesus quis não apenas samar-nos à sua missão, quis-nos dar também a Nossa Senhora como Nossa Mãe. Porque foi em Maria que Jesus encontrou a força de permanecer sempre fiel àquilo que devia fazer aqui na Terra. E Nossa Senhora esteve ao pé dele, até mesmo na cruz, não para o afastar da cruz, mas para que ele permanecesse firme na obediência à vontade do Pai, que era a nossa salvação. A vida da Nossa Senhora, que ela também nos ajude, para que já que o Senhor nos chamou, sabamos responder afirmativamente a esse chamamento. Já que Ele nos chamou para uma missão, que a saibamos cumprir. Já que Ele nos deu o poder para poder realizar, que aproveitemos esse poder para dar a conhecer a tantos que o Reino de Deus está próximo. Deus, graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me dedicaste nesta meditação. Peço ajuda a vos pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Música Música